Eu acho a vida surpreendente. Conhecemos tanta gente, passam tantas pessoas pelo nosso caminho. Gente boa, gente mais ou menos, gente péssima, de todo jeito. Agora, se tem um tipo de pessoa que é pior do que gente péssima, é gente que vive reclamando. Pra esse tipo de gente, é vida uma eterna rotina. Elas não sabem entender as emoções da vida. Se tá só, elas reclamam do calor. Se tá noblado, elas reclamam do frio. Se tem ovo frito, elas sentem falta do bife. Se tem ovo frito e bife, elas ainda falam que o feijão tá frio. Esse tipo de gente tá sempre carente, precisando de ajuda e de elogios pra se sentir melhor. A vida é, sim, surpreendente. Mas a melhor coisa a se fazer é se livrar de gente negativa, gente que só reclama. Porque elas podem acabar fazendo a gente ver a vida chata e cinzenta. Gente que reclama é gente muito perigosa. E aí 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 E aí